Olá pessoas, Daniela Dornelas, consultora financeira que eu estava falando com vocês de novo e hoje complementando os dois últimos vídeos que eu coloquei, eu queria falar sobre ressignificar os gastos. Falei sobre o estilo de vida, de você estar mantendo aí o estilo de vida de acordo com o que você recebe, principalmente se você for empresário, de acordo com o lucro líquido da sua empresa e começar a pensar em quais escolhas financeiras você vai fazer na sua vida para que você possa cortar algum gasto para poder realizar os seus sonhos, porque é disso que a gente fala aqui nesse canal, gente, dinheiro serve para isso, para realizar sonhos. Se teu dinheiro está sendo jogado no lixo, começa a observar porque ele precisa realizar seus sonhos, então as escolhas de sim e não são importantes serem vistas, qual é a tua prioridade e a gente, você que bateu na mesma tecla, o dinheiro, o recurso finito, ele acaba, não dá para poder fazer tudo com o dinheiro, ou seja, sair comprando tudo que quer, infelizmente isso ainda não é possível, a não ser para quem é, né, super rico e ganha dinheiro todo dia, mas a gente não está falando desse tipo de pessoa. Então é importante começar a ressignificar gastos que saem para você são prioridade. Eu vou dar, né, exemplos sempre, né, uma família que gosta, por exemplo, de lanchar e todo fim de semana a pessoa, né, gosta de lanchar, quem não gosta eu também gosto, principalmente de sair, mas aí começa a ter aí o seu sonho de comprar a sua casa, então começa a observar o que? Sai uma vez por mês apenas e começa a fazer o seu próprio lanche em família. Liga uma música alta, chama os filhos para poder ajudar, tira essas crianças de celular, gente, pelo amor de Deus, coloca os moleques para poder aprender a fazer o seu próprio lanche, isso é muito importante, é uma coisa que normalmente eu faço quase todos os fins de semana que eu estou com os meus filhos, e eu ainda convido os vizinhos e ensino a fazer molho, tem um vizinho meu aqui que ele adora o molho que a gente faz aqui, o molho rosê, já coloco esse para fazer, isso é muito importante para criar laços. Independente da questão financeira, ressignifique seu modo de gasto, para quê? Para você começar a criar laços, criar experiências e principalmente quando se lida de família, criança, a criança vai lembrar disso, ele não vai lembrar que ele saiu lá e que você gastou 200, 300 reais num restaurante super chique, não, ele vai lembrar daquele momento em família bacana, legal, ele vai lembrar da experiência e não do valor envolvido. Outra coisa também que eu gosto sempre de dar como exemplo, aqui do lado da minha casa tem um terreno aqui, e aí quase todo sábado também, quando eu estou com as crianças, eu levo a canga, a gente estende a canga, eu levo um pacote de chips, que é uns 15 reais por aí, e a gente tem esse momento de piquenique, e é muito legal porque a gente conversa, a gente está junto, as crianças brincam, e são esses momentos que eles vão guardar, e na realidade nem foi tão caro. Então observe, comece a ressignificar gasto, você que é menina e quer aí fazer suas unhas, faça um momento de espaço seu, se não dá para poder começar a fazer unha porque você precisa cortar esse gasto que nem é tão prioridade, começa a fazer esse momento seu para você. Então sempre observe a questão da experiência e ressignificar gastos para ter aí uma experiência muito mais legal, muito mais marcante na sua vida. E não é só o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro que proporciona aí memórias, memórias afetivas, isso também é muito importante nessa ressignificação de gastos, é importante a gente sempre pensar naquilo que é essencial para a gente. Está aí família essencial para você? Então, não estou com grana para poder ir para o restaurante? Vou fazer uma noite de restaurante para a minha família? Vou tirar os meus filhos dos eletrônicos e a gente vai montar aqui a mesa bonita e vai ter esse momento em família. Então sempre tem que parar e analisar essa parte, daquilo que é importante para você, daquilo que é essencial para você e que vai ser muito além do que o dinheiro pelo dinheiro, mas um momento de experiência em família que gera aí afetividade e que conta a história quando a gente fica velho, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lá no meu Instagram, danielle__dornelas, eu estou lá todo dia dando mais dicas, mostrando também o dia a dia. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e curte esse vídeo que aí dá uma ajuda para a Tia Nani. Um beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus e muita luz para você!